E aí Tem um reflexo no sol, que conheça aí, Rubens, aqui vai ficar bacana. Não tem problema, Gabi, com reflexo, tem reflexo. É uma oportunidade única na vida. Vai, Carlão. E aí, deixa eu mostrar que pergola. Não tem nada. Eu vou ensinar a gente pra mostrar. Não, eu acho que aqui só tem palmeirense, cara. Eu acho que aqui só tem palmeirense. E aí, vocês veem que estão tendo o privilégio de sentar dentro do Tucker. E isso aqui é algo inesplicável, antigo mobilista. E aí Já vamos lá. Yeah, a gente me apresenta. Éste é uma boa coisa. É uma boa coisa, tá? É uma boa coisa, tá? É a boa coisa, tá? Tivão, 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 tivão. Tivão, tivão. Tivão, tivão, tivão. Tivão, tivão, tivão. Onde está o mundo que está aqui? Onde está o mundo que está aqui? Para daria tempo, eu já vou sair. É porra! Agora ele esteja 33 minutos. Aí na hora da montagem, dá pra pegar o capuz. Aí o hotel... 38 minutos. Porra! É brincadinho por essa na venda. Tem ali nesse ônibus que eu tinha ali. Tão de encontro. É... 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 Essa história realmente fica no próximo vídeo. É... É... Rinaldo da Vila M empurrando o tanque! É... 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 She's my bride and joy She's my son, baby I'm a little member for her Hai, tenei, hai tenei Tchau 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 Tchau